Olá, o repórter Justiça de hoje fala sobre um Brasil mais experiente, um país que envelhece. Em 2020, segundo projeção do IBGE, os idosos serão 30 milhões de pessoas, ou seja, 13% da população. A expectativa de vida estimada do brasileiro vai passar dos atuais 68 anos para 80 anos em 2040. E aí é preciso fazer valer ainda mais os direitos que estão previstos no Estatuto do Idoso. A idade chegou, mas a vontade de aposentar as lentes de fotógrafo não. Gervásio Batista sempre foi determinado. A foto do presidente Juscelino Kubitschek é uma das mais importantes para ele. Como eu tinha um relacionamento bom com ele, aí eu te pedi, eu preciso fazer uma foto sua para a capa da machete. Ele respondeu, porque agora, agora que é hora de fazer. Ele olhou para a minha cara e disse assim, posso ver o que você quer fazer, Gervásio. Aí ele ficou em pé, disse, e agora? Levanto a cartola e dá com a cartola assim e diz, Brasil. Ele fez, eu disse, desmancha. Era para outros fotógrafos não fazerem, que estavam todos em volta. Dado o palácio para conseguir foto. E aí eu fui para o Rio de Janeiro com a alma lavada. Pois é, a foto foi a capa da revista. E ainda serviu de inspiração na estátua do Memorial JK em Brasília. Gervásio Batista, um dos fotojornalistas mais famosos do país e também mais antigos em atividade, mostra que não quer parar. Continua prestando serviços ao STF. Retratei todos os presidentes da república, civis e militares. Cobri várias revoluções no mundo, no mundo, no mundo, no mundo que eu digo, da América do Sul. Fiz a revolução de Cuba, fiz a revolução no Uruguai, fiz a revolução na Argentina, a queda de Perón. Portugal, tudo isso eu cobri. Terminei no Vietnã. Quer dizer, não me arrependo de nada. Quem disse que alguém tão experiente não tem lugar no mercado de trabalho e que não pode ser útil aos 90 anos? Para a lei, aqui no Brasil é considerada idosa pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Mas em alguns segmentos, como assistência social, transporte público, por exemplo, os benefícios só valem a partir dos 65 anos. A Constituição Federal estabelece normas que beneficiam os idosos em diversos pontos. No artigo 3º, inciso 4º, a Constituição assegura a promoção do bem para todo cidadão, independente de origem, raça, sexo, cor e idade. No artigo 5º, também na Carta Magna, consta que o cumprimento de pena do idoso deve ser em prisão diferente das convencionais. A grande dificuldade, quando a gente fala de direito para a pessoa idosa, é primeiro o idoso conhecer os direitos que ele possui, né? Acho que a gente precisa, é importante estar divulgando esses direitos que existem. Depois que ele sabe dos direitos, é ele lutar pelos seus direitos, é para ele fazer valer esses direitos. E para começar a conhecer os próprios direitos, o idoso pode recorrer ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O TJ tem um espaço específico para orientar e fazer valer o que está na lei. É a Central Judicial do Idoso, que acaba de produzir a Cartilha do Idoso. Nas primeiras páginas, a publicação apresenta o que é a Central Judicial. A outra parte da cartilha dá espaço ao Estatuto do Idoso. A cartilha está disponível no site do TJDFT, mas também é distribuída na Central. É uma porta de entrada para que ele faça valer aquele direito que não está sendo respeitado, que está sendo violado. Então, assim, a Central também tem essa função de divulgação do Estatuto, né? A gente tem um outro núcleo dentro da Central que chama o Programa Cidadania em Todas as Idades, onde a gente vai às comunidades para fazer palestras sobre o direito do idoso, sobre violência, sobre prevenção. A importância de dar segurança ao idoso é simples. Esse segmento da população tem aumentado. O Brasil tem se tornado um país que envelhece em pleno ciclo de desenvolvimento. Os especialistas dizem que deveremos olhar para os idosos, não como fizemos no passado, com indiferença, mas como temos feito recentemente, com cuidados. O Brasil já caminha agora para não ser assim mais tão jovem, pelo menos em relação à idade da nossa gente. E isso pode ser explicado. Dados do Censo 2010 do IBGE, os mais recentes em relação à idade da população, mostram que o número de filhos por mulher caiu de 6 para 1 entre 1960 e 2010. Menos crianças no Brasil. Já a participação da população com 65 anos ou mais saltou, no mesmo período de 50 anos, de mais de 2% para 7%. Para entender melhor essa temática do idoso no Brasil, a gente veio atrás do sociólogo Vicente Faleiros. Ele mora neste prédio aqui em Brasília. A gente quer entender exatamente como é que é esse crescimento da população idosa, como é a relação do velho com o novo aqui no nosso país. Vamos lá? Não foi por acaso que procuramos o professor Faleiros. Ele é um especialista no assunto. Há 10 anos se debruçou sobre a questão dos idosos. Publicou dois livros importantes. Um deles, desafios do envelhecimento. Vez, sentido e voz. Em que o estudioso revela que o caminho tem sido positivo. Sim, o Brasil está aprendendo a conviver com os idosos. Porque o Brasil hoje tem 11,2% de idosos. E daqui a poucos anos, 15 anos aproximadamente, já vai ter quase 20% de idosos. No Rio de Janeiro já é quase isso, em Copacabana. No Japão já é 30% da população é idosa. Então a sociedade está tendendo a uma maior longevidade. E nós vamos ter que aprender a conviver com muitas gerações ao mesmo tempo. Com tataraneto até o tataravô. Então essa relação vai mudar a convivência social. E é a convivência que vai mostrando as necessidades, revelando as demandas que podem resultar em leis. E foi o que aconteceu em 2003, com a criação de um estatuto específico para quem já viveu e trabalhou pelo país. O estatuto do idoso completou 10 anos. E essa lei, ela repete muitos dos direitos fundamentais que são comuns a todos os brasileiros, por força da Constituição da República. E vai além. Vai além para contemplar o idoso com coisas que são muito específicas da sua faixa etária. Como, por exemplo, eu posso citar a tramitação prioritária em processos judiciais, a prioridade de uma forma geral em toda a prestação de serviço público, na destinação de verbas públicas, na previdência social, na assistência social, na questão do trabalho do idoso. Enfim, uma série de... O estatuto do idoso, primeiro, foi um marco político, um marco legislativo. Foi como dizer para o Brasil, olha, vamos cuidar dessa população especial que a gente tem. Entre os principais pontos do estatuto estão, na saúde, atendimento prioritário no sistema único de saúde, distribuição gratuita de remédios, além de órteses e próteses. No transporte coletivo, quem tem mais de 65 anos tem direito à gratuidade, além de que 10% dos assentos têm que ser garantidos nos coletivos. Idosos com renda igual ou inferior a dois salários mínimos têm direito a duas vagas em transporte interestadual. Se as vagas estiverem ocupadas, a pessoa idosa tem direito de comprar a passagem com 50% de desconto. Então, fica a pergunta. Como negar direitos básicos a quem trabalhou e ainda trabalha pelo nosso país e vive contando a nossa história? E no próximo bloco, o desrespeito com os idosos e os números da violência que é quase silenciosa. E ainda, o trabalho de um casal que aumenta a autoestima de um grupo de idosos e devolve a eles uma vida mais ativa. Não saia daí, eu volto já. As denúncias de crimes contra idosos crescem no país. De janeiro a novembro de 2011, o Disque 100, telefone nacional para denúncias, registrou mais de 7 mil ocorrências. No mesmo período do ano seguinte, o número triplicou. Foram 21 mil denúncias. Mais ocorrências ou mais conscientização? O fato é que os nossos idosos precisam de ajuda. O desrespeito ao idoso pode ocorrer em situações cotidianas. As vagas exclusivas de estacionamento são um exemplo muito comum. Não adianta achar que depois de rodar sem sucesso, você conquistou o direito sobre elas. Está errado. E essa é uma reclamação frequente de quem tem direito a esse espaço. O desrespeito é o estacionamento, é a pessoa estacionar o carro no local que é destinado ao cadeirante. Lamentavelmente, esse desrespeito já vem dentro de casa. O abandono, a violência sexual, violência física, violência psicológica. Isso tudo o idoso está sofrendo dentro de casa. A lei prevê pena para os responsáveis por abandono da pessoa idosa. Submeter o idoso a condições desumanas, sem alimentação e nem cuidados indispensáveis da cadeia, de dois meses a um ano de prisão, além de multa que é definida pelo juiz. Se houver a morte em decorrência desses maus tratos, o tempo da pena aumenta, entre 4 e 12 anos de prisão. Uma das pesquisas realizadas pelo sociólogo Vicente Faleiros, virou um livro que trata de uma questão muito séria. Violência com a pessoa idosa. Ocorrências, vítimas e agressores. O estatuto é bem explícito no combate à violência contra a pessoa idosa. Só que é difícil enfrentar esse problema em função do agressor ser dentro da família. Quando o agressor está dentro de casa, você tem uma dificuldade de denunciar e de agir. Por isso, é necessário criar serviços de prevenção dessa violência e de mediação do conflito da violência. Além da violência física, o idoso costuma ser alvo de um outro tipo de crime, quando alguém se apropria ou desvia a pensão ou o rendimento dele. A violência financeira, conforme a minha pesquisa, corresponde aproximadamente a 30% das denúncias de violência. E se refere ao abuso da confiança que a pessoa idosa deposita para se aproveitar do dinheiro da pessoa idosa. Seja usando o seu cartão de crédito, o crédito consignado da aposentadoria, seja para pressionar a pessoa idosa a oferecer ou doar ou entregar dinheiro em relação à droga, ao uso de droga. Por exemplo, o agressor na violência financeira, em maior número, são filhos e netos. Esse tipo de situação deve ser divulgada. As denúncias que podem acarretar ações judiciais para a punição dos culpados são tratadas de maneira prioritária pela justiça. Pelo Estatuto do Idoso, o advogado da pessoa idosa tem que peticionar nos autos pedindo o direito à preferência. Ele peticiona e aí isso entra no nosso sistema e esse feito vai passar mais rápido por todas as etapas. Então, ele é autuado mais rápido, a audiência dele é marcada mais rápida, a sentença dele é prolatada mais rápida. E isso é o que acontece, é o ideal. E eu, pelo meu lado de juízo do TJDF, substituta, passo por diversas várias, eu vejo que isso acontece na prática sim. Casos que chegam aos tribunais, que ganham divulgação e que voltam para conscientizar a sociedade, que parece estar mais atenta. Um dos termômetros disso, o número de denúncias, o que a gente vinha falando. Antigamente, talvez, os maus tratos, o desrespeito, uma pessoa que xingasse um idoso na rua, ou alguém que não atendesse ele prioritariamente, isso ia passar desapercebido. Hoje as pessoas já regalam os olhos, já sabem, não é bem assim, o idoso tem os direitos dele e você está desrespeitado. Então, isso acaba permeando todo o tecido social. As coisas vão mudando, os juízes vão ficando mais sensíveis às questões dos idosos. A central do idoso nunca foi tão procurada pelos próprios juízes. Vamos dar uma de palmas, né, filha, filha, filha? Elmo Fernandes e Clarice Fernandes, 72 e 74 anos de idade e uma dedicação quase total a outros idosos. Presidente e coordenadora de uma associação de idosos, criada para orientar e trazer mais alegria para quem anda assim meio esquecido. Temos capoterapia, temos exercício físico, temos jogos de dominó, passeios, muita festa, né, porque começa em fevereiro e até junho, né, até junho, julho. Tem o recesso, já fizemos, vamos fazer sete festas, quer dizer, quase todo mês uma festa. Houve uma mudança, a antiga, a presidente anterior, ela, o problema também de doença na família, ela renunciou ao cargo e ninguém queria pegar. O que realmente é trabalhoso, mas é um trabalho que para mim me ajuda muito. Aí disse, poxa, se eu não pegar ela vai ficar sozinha, não vai dar conta das duas coisas, seria até uma covardia da minha parte me omitido. Aí eu assumi a presidência, houve nova eleição, aí eu assumi a presidência, trabalhamos juntos, discutimos juntos, brigamos juntos, pensamos juntos e a coisa vai fluir. A associação promove encontros, teatros, festas temáticas e há inclusive a tentativa frequente de levar a família dos idosos para essa socialização. O maior problema que o idoso está passando no momento, dentre vários, o maior ainda é o isolamento. O idoso está se sentindo muito isolado, dentro da própria casa, a gente vê pelas conversas, batendo papo e é aqui que ele vem encontrar um pouquinho de carinho, de amor, de socialização. Vem uma festa dessa que você observou agora, isso vai mexer com a cabecinha dele lá no baú das lembranças, aquelas coisas que ele fez até no tempo do colégio. Isso aí vai ser comentado, até a próxima festa eles vão comentar essa. O foco nosso é esse aí, é começar a trazer as crianças, os jovens, para eles participarem também desse evento, desse clima, não tem como escapar disso não. É ser terceira idade, levar uma vida saudável, agradável, é ser terceira idade, começar a ver o que é qualidade de vida, pensar já no dia de amanhã. E aos 86 anos, Dona Nair, uma das pioneiras do grupo, só tem a agradecer pelo trabalho feito ali e por aquilo que ela viveu. É assim que ela se mantém ativa, com a autoestima lá em cima. Cada dia que eu vivo é mais um dia que eu ganho, sabe? Porque eu acho que tudo que eu tinha que fazer aqui eu já fiz, já viajei, gosto da igreja, gosto das minhas amigas. Ah, eu sou uma pessoa muito feliz, graças a Deus. Seu frutuoso Batista, de 84 anos, é outro que se considera mais feliz por causa da associação. Ele dá um conselho aos idosos que pensam que a vida termina com a idade avançada. Tem que vir, tem que ficar mais nós, tem que dançar, pular, brincar, fazer tudo o que gosta. E daqui a pouco, você vai conhecer as histórias de quem tem mais de 70 anos e faz de cada dia a única oportunidade de dar sentido à vida. É só um instante, o Repórter Justiça volta rapidinho. Você vai conhecer agora pessoas que dizem que vão amar a vida até o fim. Idosos que encontraram uma fórmula de envelhecimento com prazer. E eles não escondem o que descobriram. O que faz a diferença é o bom humor, a atitude, o amor ao outro e a felicidade em cada pequena ação do dia a dia. Lá vem ela, a pernambucana retada, decidida. Ela não se faz de coitadinha não e se impõe para garantir os direitos do idoso. Diz que não tem nenhum problema com isso. Pelo contrário. Nas situações do dia a dia, eu sou muito bem tratada em todo canto que eu chego. Banco, lugar para passaporte, todo canto. Lojas e atendimento. As pessoas me atendem muito bem. Isso daí é uma decorrência das leis que surgiram recentemente, né? O Estatuto do Idoso, por exemplo? Por exemplo, o Estatuto do Idoso ajudou muito. Para a dona Miriam, não tem tempo ruim. Ela se exercita, aprende uma outra língua e faz a vida acontecer. Para ela, quem fica parado é poste. Eu leio, estudo francês, que eu sei gaguejar já, mas não tenho fluência na fala. Faço caminhada uma hora por dia, faço fisioterapia para me manter andando, dirijo e não dou satisfação a ninguém. Faço o que eu quiser, entendeu? Qual a sua idade? 72 aninhos. Você vê que eu nem fiquei com vergonha de perguntar, porque eu sei que você é muito ativo. E eu digo logo a minha idade. E daí vai encarar? Tenho 72 anos e sou independente, luto por mim e pelos outros. Não é só a dona Miriam, que faz da chamada terceira idade, realmente aquele presente que precisa ser vivido. Quer dançar? Quer dançar? A avó Pifa vai lhe ensinar. E não vale pifar, hein? Ela fala assim que é a pifa que não pifa, que os filhos de pifa, pifa. Ela teve 19, no momento são 7. E já tem já uns 3, já estão bem derrubadinhos devido à idade. A vozinha é ouro. Toda vez só ouro. Não sou vozinha triste, aquela vozinha que só quer cochilar. Pra mim é proibido cochilar. Traduzindo, dona Epifânia gosta mesmo é de uma boa diversão. Quando eu completei 90 anos, o meu neto me deu um presente. Vamos ali que eu tenho um presente pra senhora. Eu pensei que era uma joia. Quando eu pensei que não era no salão de fazer tatuagem. Vou oferecer uma tatuagem. Menino, é que essa tatuagem me deu, foi muita sorte. O tanto de amiga e amiga. Quando eu saio da praia, relampeia de gente, tirando fotografia de mim, da perna. Aí eu vou pra mesa papiar com eles. Aí amizade feita, amizade boa mesmo. A filha Eunice diz que não poderia ter melhor inspiração pra vida dela. Eu faço pilates, eu faço hidro, ginástica. Minha mãe é meu espelho. Às vezes eu sou um pouco triste, mas eu não deixo a peteca cair também. E olha, a filha garante, o jeito de dona Epifânia sempre foi assim. De bem com a vida, se divertindo, tratando todas as pessoas com muito carinho. A questão é que ela gosta de gente. Minha mãe sempre foi essa maravilha de pessoa. Obrigada. Sempre teve muita disposição, trabalhadora, compreensiva com os filhos, sofredora também, mas nunca deixou, sabe, cair, assim, nada a desejar, né mãe? Às vezes ela dava uns beliscões na gente, né, mas sempre deixava pra lá. Eu só vou parar de curtir o dia que eu morrer. Porque velhinha, com 100 anos falta só 4. Eu tô dançando, pulo meus carnavalos, não sinto canseira, beleza pura. Agora, depois de 100, só Deus sabe, se eu estiver viva. E quem não dança, canta. Pode acreditar, pra esta senhora, a música, seja o baião, a seresta ou bolero, que são as preferidas dela, tem sido o remédio pra levantar o astral. O fato de ter nascido com um problema na visão e ter perdido uma das pernas em um atropelamento, não desanima a dona Maria Vieira da Silva. Esse é o nome que está no registro, mas pode chamá-la de Gracinha da Sanfona. Ela faz jus a esse título, acredite. Gosto de Luiz Gonzaga, a seresta, eu adoro seresta. Tango, eu adoro tango. Eu fui fazer, filmar lá na rodovinha, eu tava só lá filmando. E o povo, mas essa senhora toca bem, nossa senhora. Dona Gracinha nunca foi pra escola, é autodidata, fã de Luiz Gonzaga, alma de artista desde criança. Ganhou primeiro uma gaita do tio e depois uma sanfona. O entusiasmo com a vida e com o instrumento que abraça, até hoje, aos 70 anos de idade, continuam em alta. Não, eu não canso não. Eu toco é três noites sem paz e seguida. Ai, quanto mais eu toco, mais tenho vontade. E pra quem acha que é tarde demais pra ser artista como a dona Gracinha, que nada. É só começar. Aproveitar a vida cultural do país é mais barato. É só pegar o estatuto do idoso que está lá, previsto no artigo 23. A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% dos ingressos para acesso a shows e eventos. E o Repórter Justiça termina aqui. Você pode participar do programa e enviar a sua sugestão. Escreva pra gente. O nosso e-mail é repórter.justiça sem cedilha arroba stf.jus.br Na próxima semana eu volto com mais um tema do seu interesse. Até lá. Tchau. Tchau.